Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Um, um, balançou, a brisa subiu pra mente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Um, um, balançou, a brisa subiu pra mente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Um, um, balançou, a brisa subiu pra mente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Um, um, balançou, a brisa subiu pra mente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Um, um, balançou, a brisa subiu pra mente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Um, um, balançou, a brisa subiu pra mente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Um, um, balançou, a brisa subiu pra mente